Figura mitológica da Lapa Carioca do início do século passado, Madame Satã ganha nova montagem com direção de João das Neves pelo projeto Oficinão 2014 do Galpão Cine Horto. Esse ano, aliás, com novo formato, em parceria com coletivos de criação. Quem estreia a nova proposta é o Grupo dos Dez, com dramaturgia assinada por Marcos Fábio de Faria e Rodrigo Jerônimo, e que apresenta Madame Satã antes de se transformar no mítico personagem da boemia carioca. O espetáculo estreia nesta sexta dentro da programação do VAC. Quando a gente pensou em fazer o espetáculo, escolher essa figura para falar sobre ela, na verdade a gente queria uma desculpa para falar de outros temas que perpassam pela história dessa personagem, que é negro, é homossexual, nordestino. Então a diferença dessa montagem é que a gente pega o Madame Satã, humaniza o Madame Satã, o mito quase não aparece. Ou tu some daqui com essas suas pretas fedidas, ou tu vai tomar umas porradas nessa sua cara preta? Essa mortandade da população pobre, negra e jovem, essa mortandade dos homossexuais, quer dizer, essa homofobia, essa não aceitação, não aceitação do outro como ele é e quer ser, é uma coisa muito presente na sociedade brasileira e muito forte. Então essa discussão que esse grupo traz aqui é essencial para a sociedade brasileira. Falar de homofobia, falar de racismo, falar do que está acontecendo hoje no mundo não é fácil. Esse nordestino que veio trazido, trocado por uma égua lá de Pernambuco e veio para o Rio de Janeiro escravo em pleno século XX. Então falar disso não é muito fácil. Então a gente trouxe essa denúncia, mas a gente traz ela imbricada no espetáculo, que quando a pessoa assusta, já foi. Engula saber que minha liberdade não está mais num pano que os meus choravam quando você o fazia de mortade. O que seria de você sem mim? O que seria se eu abandonasse o parco? Madame é de 1900. Então ele chega na Lapa com oito anos e quando ele tem 17, 18, 20, 25 anos, o samba está no auge, está nascendo, mas assim, fervilhando, está começando as escolas de samba na década de 30. Então ele acompanha isso. E isso a gente tenta resgatar isso, inclusive passando por um samba mais amachichado também, o samba mais... tem partido alto, essas coisas vão aparecendo. A minha pessoa estava num momento de felicidade. Aquela bala caminhou em direção de duas desgraças. Olhar foi, em primeiro lugar, ter o mínimo de interferência possível. Fazer, ressalvar as qualidades que estavam sendo colocadas à minha frente. Fazer, digamos assim, uma crítica das coisas que estavam feitas. propor algumas coisas dentro de tudo que já havia criado. E fazer com eles uma direção que é uma direção, na verdade, coletiva. A música, ela... Nesse caso, na construção desse espetáculo, ela é parte constitutiva da dramaturgia. Por quê? Porque nós partimos de improvisos cênicos, musicais, para montar as cenas, que depois os dramaturgos vão tratar. A dramaturgia, o texto e a cena, se a gente fez... E a própria trilha sonora, original, ela foi construída ao mesmo tempo. A gente, em sala de ensaio, a gente propunha experimentações acerca da história de Madame Satã, e aí já propunha uma conversa com fatos contemporâneos. Então acabou que foi... Andar caminhando junto, assim. Chegaste Um dia triste Tus cocos negros Sonriça de sol... É político ou poético? Porque para ser efetivamente político, eu acho que tem que ser poético. Porque senão fica uma coisa maniqueísta, né? Fica uma coisa que não diz nada a ninguém. Quer dizer, eu tenho minha posição, você tem a tua posição, me contraponha a sua posição e não te envolvo. Não consigo fazer com que você se emocione e pense com as minhas ideias, né? E, por isso, se questione, dentro de você mesmo, as ideias que você tem. Então, a arte tem esse poder. A arte tem o poder de modificar o ser humano. Não consigo fazer com que você ėjus is Tchau, tchau.